E aí pessoal, tudo bem? Demoidonada de volta aí, já detonando mais um episódio de Burnout 3 Take Down. Vamos lá, vamos detonar mais um episódio. Chegando aí no canal do Demoidonada, sem mais setores. Bora detonar, galera. Let's go. Como hoje, quarta dia dos jogos cassos. Partiu então, vamos detonar. Vamos lá. Só desculpa, galera, minha voz tá falhando. Tô um pouco ruim, vamo lá. Especialmente. Bora. Bora. Let's go. Meio qualidade especialmente. Cara, esse jogo é muito top. Só questão de zerar esse jogo, porque eu joguei muito também, fãs. Burnout, cara, foi um dos jogos que eu joguei muito. Então... A gente mais Na porra! Ai, gente, o que você tem? Caralho! Que é um minuto, né? Que é um minuto! É o carro que custa, mano Tá tranquilo, vamos tentar não bater, vamos tentar de novo Boa, boa 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 . 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 É uma maneira perfeita de se misturar. Essas ruas de chuva são um lugar ótimo para causar uma ma... Tá. É, eu tenho que causar acidentes. Esse aqui é só que é fácil. Ói! Final, hein? Chegou nem perto. Vamos tentar de novo. 350, mano! Caralho! Vamos lá, a gente tem que fazer 350, mano. Tá, 350. Ah, mano! Ah! Ah, mano! Eu faço crítico mesmo? Aêêêê, boa! F**k do f**k! Você foi boa, mano! Eu to pegar aquela moedinha aí sim, cara. Aêêê! Cara, o negócio nem deixa continuar, mano. Aí sim! Boa! Galera, o seguinte, eu espero que daqui a pouco estamos de volta aí detonando Mais um episódio aí de Furnout Twitter que tal? Valeu! Tchau! Tchau!